Senhoras e senhores, sejam muito bem vindos! Estamos aqui narrando os replays de mais uma Copa América. Infelizmente são replays de séries que eu não consegui narrar ao vivo, mas as partidas de hoje da Copa América foram muito boas. E eu estou indo para o terceiro mapa entre Misty e Dice. Bora lá, bora lá, bora lá! Estamos indo para Springtime! O placarzinho está 1 a 1. Então, vou colocar aqui o placarzinho 1 a 1, valendo para vocês. Estamos no terceiro mapa. Misty tentou duas vezes fazer o push de Hunters. A primeira deu certo, a segunda não. Vamos ver se vai ter alguma adaptação por parte do jogador brasileiro. Do outro lado, Dice está jogando de Demon Hunter em todas as séries e segurando, né? Conforme o jogo vai passando. Ele tentou, no primeiro mapa, armar bem agressivamente. Acabou tomando uma invertida. Por isso que aqui, ele não está resolvendo fazer esse campo por aqui, né? Porque o Misty normalmente faz o primeiro campo, já parte para uma agressão. E pode encontrar alguns momentos. Alguma unidade com vida baixa, dar last hit e ferrar bastante com o early game do elfo adversário. Vamos ver qual vai ser a escolha de heróis. Hoje, inclusive, posteriormente, o Dice iria trabalhar um pouco com o Mess Hunters. Mas, no caso, nessa matchup, estaria um pouco complicado. Valeu, 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 chamareli! Tem live, como sempre aqui no canal. Só também, de um lado, teremos Demon Hunter do outro. Vai estar do campo. E desse lado, o Misty também vai tentar dar uma farmadinha, acelerar aquele level 3, que pode dar uma ajudada gloriosa contra as Hunters, né? Que é pegar a aura 1, aura 2, para ajudar todas as unidades ao redor a ter mais dano. O Renel perguntou, o jogo ainda tem updates e muda de meta? Ou segue o mesmo padrão de sempre? Olha, curioso. Tivemos aí um update no começo do mês de junho. Acho que foi em junho, mas faz pouco tempo. E teve atualização. Inclusive, muitos jogadores de Elf começaram a jogar de Emulation, porque o Emulation foi buffado. Ficou muito forte, inclusive, e depois teve que ser nerfado. Mas, sim, tem updates que mudam bastante o metagame. Recentemente tivemos aí, no mesmo update que nerfou o Demon Hunter, buffaram o Blade Master. O Blade Master agora pode dar dano com as cópias. E isso mudou o metagame para muitos jogadores de Orc, que começaram a utilizar mais Blade Master com Mirror. Rima de porque o Mirror agora aguenta... Agora tem dano, né? Antigamente, nunca deu dano. As cópias do Blade Master agora... Isso! Boa lembrança aí, Falenzete. Os updates são do Reforged. Nós estamos no Reforged, mas com gráfico clássico. Por enquanto, o Misty não consegue fazer muita movimentação. Conseguiu fazer uma punição no early game. O level 2 chegou e chegou ok. Com as arqueirinhas farmando lá do outro lado. Mas por enquanto, né? O trabalho da Potemm é mais... Segurar, né? Não deixar o Demon Hunter pegar o level 3, principalmente. Tentar roubar algum campo. Como ele pode fazer agora. Vamos ver se ele vai conseguir roubar alguma coisa por aqui. Demon Hunter está nessa região. Quem vai pegar o last hit? Quem vai pegar o last hit? Misty! Quase, meu amigo! Demorou um segundinho. Tá lá. A legião de Hunters já está se aproximando, né? Com duas Ancentes of War, o push de Hunters é pra encaixar muito forte por aqui. Vai trabalhando com um pouco de visão, né? Na porta da base pra verificar o que o adversário está fazendo. E o... Daís já está estabelecendo aí a defesa de seis Archers. Está indo pra sétima. Perderam nenhuma Archer. Por enquanto, isso não vai comprometer muito a defesa dele. Então, está bem posicionado pra defender pelo menos o primeiro ataque do Misty. Então, Archer dá dano extra nas Hunters e Hunters dá dano extra nas Archers. Uma unidade neutraliza a outra. Tá indo pra mais um raid. Informar o restinho dos campos aqui. Desbloquear, né? O level 2, level 3. As provas de um jogador estão sob ataque. Olha lá. Misty tem essa visão, né? Não sei por que o Daís resolveu estartar por aqui pra baitar talvez o Misty. Pesquisa terminada. Vai tentar formar campos ao redor. Porque o próprio Daís está levando bastante tempo pra fechar o campo. Essa é a visão aí do Daís. Parei de ilusão um item excelente pra... Na hora ali do push acontecer. Sei que o Misty não vai vender esse item. O restinho do campo ainda sendo feito. Mais e mais visão. Pandinha como segundo herói pra dar aquela quebrada, né? Pode ir de Drunken Haze pra uma fight um pouquinho melhor. Opa, opa, opa. Surround por aqui. Vai tentar forçar. Respeitou bastante. Muita Archer. E olha o dano que essas Archer conseguem aplicar contra as Hunters. Misty já se reposiciona. Falta um pouquinho. Tá indo pra mais alguns upgrades. E tá indo para as catapultas. As primeiras catapultas. Pra tentar forçar um ataque. O Daís está farmando num ritmo muito lento, né? O mais seguro possível. Porque ele sabe que aqui o Misty está vendo. Esse aqui é o upgrade da Corujinha. Já pode fazer desde a Tier 1. Na área de proteção. Só vai farmando o campo. Qual foi o item que dropou? Talismã de evasão. E... O level 2 já está entre nós. É importante ele vir para o Shopping. Comprar alguma... Algum scroll. Trabalhando com visão, né? O campo está meio. Meio está no campo. Meio está por lá. Ele vai startar. E primeiras dreads já aparecendo. Não tem visão completa de como está a base do adversário. Então ele não sabe quanto que está o desenvolvendo no jogo de Ursos. Pega. Faz o campo por aqui. Meio uma situação meio complicada. Tem que proteger muito. Porque o Demon Hunter pode mergulhar em cima dessa catapulta muito fácil. Pega. Scroll of the Beat. É importantíssimo para o Meat pegar. Importantíssimo. Vai tentando forçar. Olha o scroll já sendo feito. O Demon Hunter vai ser obrigado a sair dessa situação. Mas algumas Hunters caindo. Prejudicam a força do próximo ataque do Misty. Ele pode vender alguns itens. Comprar scroll. E refazer aí algumas Hunters que ele acabou perdendo. 48 contra 48. E os primeiros Ursos estão aqui prestes a chegar. No upgrade dos Ursos. Misty. Vai buscar uma expansão. Alguma coisa assim. Vai continuar farmando. Perdeu mais uma Hunters. Uma cidade está sob ataque. Perdeu mais uma seekói de Moda. Certo. Eu dei só pa perdendo a minha Raim. Eu me agradeço. Explorações, essaleg imagem. Mas aquiumuz é um novo Sonic dasangame fogoo de Valer. É melhor andar com esses objetos da evolução. Para que eu vejo que o apto. Logicamente que eu varia pra você ir para entrar aqui de uso. O 해� complicado do mundo. estado caído uma amiga. Se outros me arreprep ね føro. E morso sempre é melhor. Agora tem entity. o momento derradeiro o momento que o push tem que acontecer scroll de proteção tem ainda duas varinhas de ilusão, ele pode jogar inclusive a varinha de ilusão em cima de uma de uma catapulta pra beitar o Demon Hunter não sei se ele vai jogar em Hunter's ou em mais unidades estão chegando pra aqui, os reforços a visão, ele sabe onde é que tá o adversário já abriu o Scroll of the Beast ele sabe como é que tá a movimentação aos pouquinhos vai fazendo o engage, ele tem que proteger muito bem a catapulta, perceba que a catapulta aqui tá bem protegida pelas Hunter's cerca, dá uma separada em cima do exército e vai começar o engage as Aquarias estão do lado das Moon Wells onde é que elas podem recuperar bastante vida e as catapultas também posicionando por lá pra neutralizar scroll já utilizado o Mirror Image também, já vai levantando umas Hunter's por aqui no meio do campo de combate muito dano pra cima das catapultas os catapultas estão tentando se manter de todo jeito mas as Hunter's mergulhando bravamente dentro da base do adversário vida tá baixa, vida tá baixa vida tá baixa pra OTM vai ter que se reposicionar vai ter que forçar o teleporte ela força o teleporte e... dá-lhe acho que ele quebrou bastante, né? vamos ver como é que tá a situação aqui do... putz o cenário que tá lá dentro consegue matar ainda ele vai ser cobrado vai dar uma volta olímpica deste lado Mist, né? conseguiu fazer várias eliminações quebrou bastante das Moon Wells 36 barra 20 acabou a possibilidade do Dice de fazer exército agora resta saber, né? resta saber se esses ursos vão ser suficientes pra matar tantas Hunter's assim porque os ursos são fortes olha como eles peitam ali de frente e o Dice querendo ganhar tempo ele vem por aqui porque ele sabe ele sabe que ele precisa ganhar tempo pra refazer os seus ursos e estar bem afiado pra resistir as Hunter's por isso que ele força ele corre atrás vai enchendo o saco Mist, vai cruzando o mapa tem que comprar alguns Scrawls pra recuperar a vida de todas as Hunter's que estão bem machucados por aqui o Mist está prestes a perder uma catapulta aqui de graça enquanto está rolando essa proção as catapultas acabam sobrando olha como os ursos resistem muito, velho são unidade T3 por aqui extremamente resistentes nossa, chega com o Zeppelin salva a pele das unidades que estão apanhando coloca elas de volta vai tentar fazer a eliminação pandinha, eliminado! precisa demais precisa matar esse Demo Hunter porque olha o Demo Hunter solando com essas catapultas tá muito complicado complicado demais se conseguir segurar tentar salvar por aqui todas as catapultas caíram e agora o poder de seco do Mist é reduzido a quase zero ele não vai ter facilidade de quebrar nada por aqui tem que refazer as catapultas e isso vai levar mais algum tempo e esse tempo já foi conquistado já refez as Moels que ele perdeu e tá fazendo aí mais e mais unidades vindo no ataque sabe que a estratégia dele tem um prazo de validade tá atingindo esse prazo de validade porque os ursos estão muito fortes olha como os ursos vão arrebentando com as Huntress a situação agora é complexa demais muito embora tenha conseguido vencer o primeiro mapa agora o push vai sendo segurado com muita força vai se jogando com muita calma vale o review meu amigo tem que usar o scroll já usa um tenta lutar tenta estabelecer um pouco de impacto mais uma vez o Zeppin vai aparecendo salvo arqueirinha aqui no meio o pandinha tá chegando pela parte de trás as arqueirinhas estão eliminadas mas as Huntress estão morrendo para todos os tipos de ataque é pandinha é demon hunter é urso todo mundo batendo nessa unidade que é fraca 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 nesse estágio de jogo baforada vai eliminando com tudo tá quase caindo e o Misty deixa a partida quem ganha foi Dice ele fecha aí a série por 2 a 1 contra o brasileiro mas o Misty acho que teve cara uma campanha muito foda nessa nessa Copa América porque ele ganhou o Razer Moon que é um cara que volta e meia tá peitando frente a frente contra o Pato e ele ganhou por 2 a 0 com esse push com esse push aqui o Razer Moon não tancou não tancou o segurar e o Dice inclusive perdeu o primeiro mapa mas os demais jogou um pouco mais safe jogou um pouquinho mais fechado não se estendeu tanto e jogou ali o livro pegou o livrinho ali e viu elf contra elf vou ter que seguir esse livrinho e foi o que ele conseguiu jogou bem safe focou no que ele devia focar que era justamente matar as catapultas frear ganhar tempo para os ursos e tá aí tá aí tá aí tá aí jogo uma série que daí se mostrou né como dá para reconquistar aos pouquinhos né contra uma estratégia bem forte que os brasileiros aí fazem muito bem e aí Obrigado.